Bem-vindo ao canal Pada1, play quem fala com vocês, é o Pada1 e eu vou trazer aqui pra vocês galera, é o seguinte, um desafio, é meio que um desafio secreto pra você ganhar 25 mil de XP, quem não sabe já aproveita pra vir aqui, vamos cair aqui no Doutor Destino também, domínio do destino, não vamos cair aqui não, vamos cair aqui, um pouquinho mais longe, depois a gente volta ali, vamos cair aqui ó, B1, B1, nós vamos ali naqueles corais ali, quero mostrar pra vocês, o que vai fazer pra você ganhar o seu XP, beleza, vamos lá, vamos cair ali, enquanto eu tô caindo já deixa seu like, já se inscreva no canal, tem uma fumaça azul aqui de novo, o que é aqui, outro sentinela por aqui? hoje eu vou dar uma olhada aqui, aquecer a luz, essa fumaça azul, já se inscreve no canal, já compartilha com os amigos aí do colégio, já deixa seu like, e deixa aqui embaixo também seus comentários, quem você quer ver aqui no canal também, pra gente participar, trocar uma ideia, eu sempre troco uma ideia com a galera aqui, se você ver os comentários nos outros vídeos, onde a galera comenta, eu comendo troco uma ideia também, bom então nós vamos chegar aqui nesse coral, nós vamos chegar perto aqui do bichinho, cadê os bichinhos aqui, 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 aqui Ó, ó Ó nós aqui Aí, ó Só precisa cair aqui Pousou aqui Pousou, pousou é ótimo Aterrissou aqui Já ganhou 25 mil de XP Beleza Só isso, se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Foi bem simplesinho, né Bem rápido Só para você poder saber Que é um 25 mil de XP Um desafio secreto 25 mil de XP E só precisa aterrissar ali Se você gostou do vídeo, deixa esse like, se inscreve no canal Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu